A gente tem brigado tanto Há quem diga que ama de verdade É não ser preciso nunca pedir perdão Daqui pra frente é melhor A gente tomar suízo e olhar ao redor Abra um sorriso pra mim Porque chorar separados é muito pior Eu te proponho fazermos o amor mais bonito De todo o universo com rosas e versos Amor de sonho e desejos, abraços e beijos Igual fomos antes, dois grandes amantes Brigas pra que se é mais fácil dizer Te amo, te amo A gente tem brigado tanto Por que não parar de vez com essa bobagem De viver com cena de ciúmes Pois a cada briga morre um pouco a paixão Há quem diga que ama de verdade É não ser preciso nunca pedir perdão Daqui pra frente é melhor A gente tomar suízo e olhar ao redor Abra um sorriso pra mim Porque chorar separados é muito pior Eu te proponho fazermos o amor mais bonito De todo o universo com rosas e versos Amor de sonho e desejos, abraços e beijos Igual fomos antes, dois grandes amantes Brigas pra que se é mais fácil dizer Te amo, te amo Eu te proponho fazermos o amor mais bonito De todo o universo com rosas e versos Amor de sonho e desejos, abraços e beijos Igual fomos antes, dois grandes amantes Brigas pra que se é mais fácil dizer Te amo, te amo Brigas pra que se é mais fácil dizer Te amo, te amo